Eu quero citar outros exemplos para vocês de situações onde a gente nega, anula as opiniões e os sentimentos da criança. Por exemplo, quando a criança fala, ah, eu não gosto dessa nova criança, desse novo bebê. Ah, não, você não pensa assim, não. Dentro de você, você ama crianças. A criança vai reclamar, dizer que o aniversário dela, a fechinha de aniversário foi muito, muito chata. E o que a gente diz? Ou o que um adulto poderia dizer? O que é isso? Você teve uma festa linda, maravilhosa, você teve sorvete, você teve balão, você teve bolo, enfim. A gente acaba aí jogando os argumentos em cima da criança. E você quer saber do que mais? Essa é a última festa que você teve, você é muito mal agradecido. Um outro exemplo, a criança reclama do aparelho dela, dizendo que tá doendo. Eu não me importo mais o que dentista fala. Eu não quero mais usar esse aparelho no meu dente. O que um adulto, o que dentista, o sentimento da criança poderia fazer? Não, você tá errado. O aparelho não dá tanta dor assim. Você tem que usar, querendo ou não, pense, imagine na quantidade de dinheiro que eu coloquei nesses seus dentes. Pra que eles ficassem melhores. Esse comportamento de negação e de anulação dos sentimentos da gente, dos pensamentos da gente, acontece primeiro no mundo adulto e é transferido pra criança. Como eu trabalho com crianças, é muito interessante e eu queria que vocês fizessem o teste. Quando a criança de vocês ficar zangada, desce na altura da criança, olha nos olhos dela. Se ela não tiver extremamente chateada, né? Porque tem vários tipos de surto, tem. Porque vai depender muito da situação que a criança está envolvida. Tem uns surtos que a criança se joga no chão e bate a cabeça. Nessa situação, a criança precisa se acalmar primeiro. Tem criança que chuta muito, agride com os braços, com as pernas. Dá pra tentar ouvir uma criança nessa situação? Também não dá. Eu até recomendo que nesses casos, por exemplo, na criança que chuta e agride muito, que você, por exemplo, se for em local público, que você pegue ela sempre com... que você vá por trás da criança e coloque os seus braços ao redor do corpo dela. Se não for uma criança que seja muito pesada, né? Que você consiga retirar ele daquele local. Retira ela daquele local e procura um local calmo. Deixa ela se acalmar primeiro. Não tem como conversar muito. Nos podcasts que eu... Em um dos podcasts que eu fiz, onde eu falo sobre o cérebro, um psicólogo, médico, palestrante, a pessoa que fez o livro que me inspirou, ele falou que o surto da criança demora mais ou menos 90 segundos. Eu nunca fiz... Eu não tinha essa informação, né? Eu não sabia em relação à questão de tempo. Foi muito interessante. Eu nunca pude medir, porque essa informação foi nova. Mas você pode fazer o teste em casa. Então, o que eu queria falar é que quando você desce para o nível da criança, você se coloca na altura da criança, você já demonstra interesse que você não é superior a ela, que você tem interesse de olhar nos olhos dela e de ouvir o que ela tem para falar. E aí você pode conduzir a conversa. O que você está sentindo? Onde está doendo? Mas por que você está pensando assim? Ah, ok, entendi. Então, você está se sentindo assim. Como é que eu posso ajudar você? E, gente, isso faz toda a diferença. Se você está gostando do conteúdo, inscreva-se no meu canal. Ative as notificações para receber em primeira mão as mensagens do conteúdo novo. Deixe seu like, comente e compartilhe com quem é responsável por uma criança. Sua presença é muito importante. Venha você também fazer parte desta família que cresce a cada dia. E aí E aí E aí Amém.